E outros municípios também correm contra o tempo para imunizar a população. Todos os 92 municípios começaram a receber as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Cada um vai ter acesso aos imunizantes em quantidade proporcional ao número de pessoas que integram o grupo prioritário da vacinação, composto por profissionais da saúde e idosos acima de 85 anos. No sábado, foram enviadas 3.346.800 seringas com agulha para 30 cidades. Ontem, foram distribuídas 115.500 seringas descartáveis de 3 mililitros com agulha para outros 19 municípios. Ao todo, nesta primeira fase, 5,5 milhões de kits serão enviados para todo o Estado. A Polícia Militar dará o apoio de segurança para o transporte de vacinas e materiais para a imunização. Campos dos Goitacazes, a maior cidade do noroeste fluminense, por exemplo, receberá 11.330 vacinas. Hoje, a Prefeitura do município anunciou medidas de distanciamento social mais rígidas para tentar frear o contágio do coronavírus. Ficam fechados por uma semana bares, restaurantes, lanchonetes, academias, estádios, igrejas, shoppings e festas. O serviço de delivery está permitido. Na região metropolitana, São Gonçalo, segunda maior cidade do Rio, receberá 27.590 doses. Em Niterói, 23.240. Niterói está recebendo hoje o primeiro lote de vacinas para começar o processo de vacinação. Nós vamos começar com os profissionais de saúde lá na linha de frente do atendimento aos pacientes da Covid. E também vamos usar esse primeiro lote para atender aqueles idosos que estão nas instituições de longa permanência. Em Duque de Caxias, maior município da Baixada Fluminense, a primeira das 11.230 vacinas que o município vai receber, será aplicada no Hospital Municipal São José. A prefeitura ainda aguarda a definição da logística dos imunizantes para detalhar o plano. Assim como a prefeitura da cidade mais populosa do Sul Fluminense, Volta Redonda. Na região dos Lagos, 5.310 doses chegam ainda essa semana. O governo do Rio pretende abrir mais de 3 mil pontos de apoio de vacinação em escolas, supermercados, shoppings e até quartéis do Corpo de Bombeiros. Um termo de cooperação foi acionado hoje com associações de comerciantes e varejistas para a imunização nesses locais. Hoje, estamos disponibilizando 180 supermercados diluídos em todo o estado do Rio de Janeiro. Sabemos todos que os supermercados têm capilaridade em todo o estado. Nos shoppings, o sistema drive-thru deve ser o mais usado. Todos os shoppings do estado do Rio de Janeiro estarão à disposição para esse processo da vacinação. A iniciativa privada tem que se unir ao poder público nesse momento.